Olha lá, minha casinha tá começando, já comecei, retomei a construção, certo? Aqui vai ser a garagem, 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 garagem. A entrada da casa é aqui, meus janelinhos, né? Sabe? Aí, aqui vai ser sala de estar com sala de jantar e cozinha, certo? Aqui vai ser a lavanderia, o ar-condicionado fica lá em cima, o compressor fica aí também. Aqui vai ser a cozinha, certo? Aí bem aqui.